Já é tarde Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo Os momentos que felizes nós passamos Se morrer, irá morrer junto comigo E ao dormir, sozinha e se ver em seus lençóis Abraça o travesseiro e pense em nós Na impressão irá sentir o meu calor Ah, e agora já te ouvi posso sonhar Sentir as suas mãos a me apagar Vivendo a paz desse amor Como pode os seres como nós viver assim Um louco por você, você por mim E agora tão distante sem amor Vá dormir e sonhe com nós dois um paraíso De bondadas caminhando no infinito E pra sempre desfrutando desse amor E ao dormir, sozinha e se ver em seus lençóis Abraça o travesseiro e pense em nós Na impressão irá sentir o meu calor E agora já te ouvi posso sonhar Sentir as suas mãos a me apagar E vendo a paz desse amor Seu corpo é uma fonte de desejo Me fascino com seus beijos Tudo que faço me lembra você Te vejo em meus sonhos Em pensamento Não te esqueço um só momento Esse amor Me faz sofrer No meio da noite Uma dor me consome No meu desespero Eu grito seu nome Distante assim É tão ruim Isso me dói demais Preciso tanto do seu amor Com ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Seu amor é uma semente E o meu coração É um jardim Que aos poucos Foi crescendo E tomou conta de mim Hoje que a noite está calma E que minha alma E que minha alma esperava por ti Aparecesse afinal Torturando esse ser que te adora Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Voltas Voltas meu amor Fica comigo Não me despreze A noite é nossa E o meu amor Pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Quero viver Puro toda a vida Pensando em ti Meu amor Pensando em ti Essa vai para o estado da Bahia Pernambuco Piauí E todo o estado do Pará Que me recebe com muito carinho Não posso ver-te triste Porque me mata Meu semblante feliz Meu doce amor Me causa pena o pranto Que tu derramas E se enche de angústia Meu coração Eu sofro mais que tudo Se te tristece Não quero que a incerteza Te passa a chorar Nós dois Amor juramos Eternamente E se os mortos amam Depois da morte Amamos mais Se eu morrer Primeiro Tu me prometes Sobre o meu peito E neste Deixar cair Todo Pranto que mostra Tua tristeza Para que todos saibam Do teu querer Se morreres Primeiro Eu te prometo Escreverei a história Do nosso amor Com minha alma Cheia De sentimento Escreverei com sangue Com tinta sangue Do coração Parei Parei por um instante E pensei Chorei Porque ela não estava aqui Mas desta hora Ela pensa em mim Eu sei Saudades Como eu Deve sentir O seu lenço Tão molhado Na partida E o trem Que se partia Tão veloz Mesmo assim Ainda ouvi a sua voz Não esqueça Essa que lhe deu a vida Minha mãe Minha heroína Minha mãe Minha flor divina Minha mãe Minha mãe Minha flor divina Eu agradeço Tanto a Deus Por ter mamãe E muita gente Tem mais Não lhe dá valor E outros não tem E hoje Chora o seu amor Pois eu nunca Vou cansar De agradecer Existem tantas Mães chorando Desprezada Fizeram tanto Tanto E não pediram nada Eu agradeço Tanto a Deus Por ter mamãe A quero tanto Que sem ela Não sou nada Minha mãe Minha heroína Minha mãe Minha flor divina Minha mãe Minha heroína Minha mãe Minha flor divina No dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho vem cá Passou a mão em meus cabelos Olhou em meus olhos Começou a falar Por onde você vai Eu sigo Por meus pensamentos Sempre onde estiver Em minhas orações Eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho E quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino Quis me contrariar E o olhar de minha mãe E o olhar de minha mãe Na porta Eu deixei chorando Ao me abençoar Minha mãe Minha mãe naquele dia Me falou do mundo Como ele é Parece que ela conhecia Cada pedra que eu Queria pôr no pé Sempre ao lado do meu pai Da pequena cidade Ela jamais saiu Ela me disse assim Meu filho vá com Deus Que esse mundo inteiro é seu Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos de sair de lá Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passarinho E quer voar Eu bem queria continuar ali Mas o destino Quis me contrariar E o olhar de minha mãe Na porta Eu deixei chorando Ao me abençoar E o olhar de minha mãe Na porta Eu deixei chorando Ao me abençoar Venha de onde vier Chegue de onde chegar Aquele amor que sonhei Virá como eu sei É só esperar Venha de onde chegar Venha de onde vier Chegue de onde chegar Encontrará a cinderela De beijos mais puro De amor pra te dar Cinderela 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 Menina, moça Coração a palpitar Cinderela Eu sei Cinderela E o teu príncipe Encantado Vai chegar E o teu príncipe Encantado Vai chegar Parou de rolar Na cama Já nem trabalho Mais direito Sozinho o coração Reclama Dentro do meu peito Eu ando tão apaixonado Pagando todos os pecados Não ligo mais pros meus amigos Vivo tão calado Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso Quase que bati o carro Passando no farol vermelho Olhando no retrovisor Só vi você no espelho Vá pulsando do cigarro Já fico por aí sofrendo Preciso te encontrar de pressa Eu estou morrendo Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo Perdi o juízo Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso Tudo era apenas uma brincadeira E foi crescendo, crescendo e me absorvendo E de repente eu me vi assim Completamente cedo Vi as minhas forças amarradas nos seus passos E que sem você não tem caminho Eu não me acho Vi um grande amor gritar dentro de mim Como eu sonhei um dia Quando o meu mundo era mais mundo E todo mundo admitia Uma mudança muito estranha Mais pureza Mais carinho Mais calma Mais alegria Do meu jeito de me dar Quando a canção se fez mais forte E mais sentida Quando a poesia fez folia em minha vida Você veio me contar Essa paixão inesperada por outra pessoa Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre Ter saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero Você me ensinou milhões de coisas Eu tenho sonho em minhas mãos Amanhã será um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Quando o meu mundo era mais mundo E todo mundo admitia Uma mudança muito estranha Mais pureza Mais carinho Mais calma Mais alegria Do meu jeito de me dar Quando a canção se fez mais forte E mais sentida Quando a poesia realmente fez folia em minha vida Você veio me falar Dessa paixão inesperada por outra pessoa Mas não tem revolta não Eu só quero que você se encontre Ter saudade até que é bom É melhor que caminhar vazio A esperança é um dom Que eu tenho em mim Eu tenho sim Não tem desespero Você me ensinou milhões de coisas Eu tenho sonho em minhas mãos Amanhecerá um novo dia Certamente eu vou ser mais feliz Essa noite eu queria que o mundo acabasse E para o inferno o Senhor me mandasse Para apagar todos os pecados meus Essa noite eu queria que o mundo acabasse E para o inferno o Senhor me mandasse Para apagar todos os pecados meus Eu fiz sofrer a quem tanto me quis Fiz sentir meu amor infeliz Essa noite eu queria morrer Perdão, quantas vezes tu me perdoaste Quanto pranto por mim derramasse Hoje o remorso me faz padecer Esta é a noite da minha agonia É a noite da minha tristeza Por isso eu quero morrer Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho na desilusão A besteira que eu fiz foi deixar você Ao meu lado só resta a solidão Como eu fui magoar O meu grande amor Como eu pude esquecer O amor que me deu Diva na matilda na H menor Errar é humano Foi eu quem errei Mas o perdão foi feito Pra quem sabe dar Mas tenho a certeza Que no meu regresso O meu grande amor O meu amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo Que era meu E ao cruzar o portão Sei que vou chorar Viva na matilda na Matilda na Agameló Lamor Que vou rever você Meu amor Lamor Que vou sentir você Perto de mim Lamor Que vou rever você Viva na matilda na Agameló Viva na matilda na Viva na Viva na Viva na Viva na Matilda na Viva na Viva na Viva na Sinto que você está dividida Entre ele e eu Viva na Não sabe o que é melhor Pra sua vida Se é ele ou eu Vejo que essa dúvida lhe cala Toda vez que alguém Vai lhe perguntar Quem mais lhe agrada Eu nem mesmo sei Eu já fiz tudo pra entender O que me faz Tão parecido assim com ele O que me falta Que você procure nele O que é que eu tenho Que ele ainda não lhe deu Diga qual Os dois tem mais ciúme O que mais sofre Quando você vai embora Eu só lhe digo Que se tem o que lhe adora Esse alguém sou eu Se ele tem seus beijos Seus carinhos Também tenho eu Se ele chora quando está sozinho Também choro eu Acho que devemos Acho que devemos dar um jeito Nesta situação Dois amores dentro do seu peito Num só coração Eu já fiz Esse alguém sou eu A noite vem vindo Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo Te vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda só pra mim Toda linda só pra mim No meio da festa Tento ofertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Parece um sonho Vejo em seu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar Esta noite eu sou Um homem mais Feliz que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você Pra você mais uma vez Como eu te amo As luzes se apagam A festa acabou Maravilhosa Sobre o banco do carro Fazemos amor Maravilhosa O seu sorriso me diz Mais uma noite Mais uma noite Em que a gente foi feliz Esta noite Esta noite Esta noite eu sou Um homem mais Feliz que o amor já fez Meu silêncio Meu silêncio quer dizer Pra você Mais uma vez Como eu te amo Mais uma noite Mais uma noite Em que a gente Foi feliz Mais uma noite 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 Uma noite Mais 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 uma noite Vizinha Muzica 81 Medic Peço ме Sim E B O M Music Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.